Está aparecendo aqui, ó? Então, na aula passada, nós continuamos o estudo de limite e eu dei vários exemplos e cada um dos exemplos o limite era um número real, o limite existia e era um número real. Hoje eu verei aqui um ou dois exemplos onde o limite não existe, isto é, o limite não é um número real, tá? Não existe, melhor falando, eu terei o exemplo de uma função e um ponto, um ponto e um número real, P, onde não existe um número real, L, tal que L é o limite de F em P. A melhor forma de se expressar é essa, tá? Vou dar um exemplo de uma função e um P, onde não existe um número real, L, tal que L seja o limite de F em P. E um exemplo, uma proposição muito útil para você conseguir isso, é essa que eu vou apresentar aqui. E eu coloco uma proposição porque ela será utilizada em outras situações. Proposição começa com o seu enunciado assim. Sejam L e M, dois números reais, F e G, duas funções, A, um subconjunto de R e P, um ponto de acumulação de A. Ponto de acumulação, lembrando, um ponto P, um número real P, é ponto de acumulação no conjunto A, quando eu posso me aproximar de P por números do conjunto A, certo? Significa ser ponto de acumulação. Na prática, é o que ocorre nas situações, mas eu preciso listar. Inclusive, a definição de limite de F em P requer que o ponto P seja ponto de acumulação do domínio da função, tá? Foi visto isso aqui. Se o L é o limite de F de X com X tendendo a P, por isso que eu prefiro dizer limite de F em P, vocês falam e escrevem muito menos, tá? Se F é o limite de F em P, vírgula... Diga. Eu vi que é o A linha, né? Hã? É o A linha. A linha. É o A linha. Conjunto dos pontos de acumulação de A. Foi visto em aulas passadas. Eu dei a definição de pontos de acumulação do conjunto e A linha ao conjunto dos pontos de acumulação de A. Se L é o limite de F de X com X tendendo a P, M é o limite de G de X com X tendendo a P, e F e G, as duas funções, e F e G coincidem no conjunto A. O que significa F e G coincidem em A. É uma definição. É que A está contido no domínio das duas, e F de X é igual a G de X, qualquer que seja X em A. Então, se você tem os dois limites aqui e as duas funções coincidindo em A, então os limites são iguais. Leitura e verbalização desta proposição. Ela diz o seguinte. Se duas funções coincidem em um conjunto, P é ponto de acumulação desse conjunto, e as duas têm limite em P, os limites são iguais. Eu vou aplicar esta proposição antes da sua demonstração, e eu vou aplicar no seguinte exemplo. E é esse exemplo aqui. Seja F de R em R, já estou dizendo que é um domínio, tá? A função dada por F de X igual a X ao quadrado, certo? F de X igual a 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 Então, o primeiro fato. O limite de f de x com x tendendo a zero é zero. Por quê? Eu vou provar a segunda definição. Dado o épsilon maior do que zero, com delta igual a raiz quadrada de épsilon, tem. Então, escolhendo delta igual a raiz quadrada de épsilon, tem-se duas coisas. Primeiro, delta é positivo, porque a raiz quadrada de um número positivo é um número positivo. E vale a seguinte implicação. x no domínio de f, mas o domínio de f é r, né? Então, é redundante botar aqui. Domínio de f é r, todo x está em r. x no domínio de f, como eu disse, é redundante. E x menos zero, menor do que delta, implica o quê? Módulo de x, porque x menos zero é em módulo, tá? Maior do que zero. Isso implica o módulo de x, porque x menos zero é o módulo de x, menor do que delta. Mas quem é delta? Quem é? É de épsilon. Tá? Certo? Mas isso implica o seguinte, elevar ao quadrado. Se elevar ao quadrado, vai ficar o quadrado do módulo de x, que é o módulo de x ao quadrado. Menor do quê? Da épsilon. Mas isso implica o quê? x2 menor do que épsilon e menos x2 também menor do que épsilon. O módulo de menos x2 é o módulo de x2, não é? Ou seja, em qualquer situação, isso é menor do que épsilon, isso é menor do que épsilon. Isso diz o quê? Isso diz que f de x é, em módulo menor do que épsilon. Porque f de x ou é x2, no caso aqui x é racional, ou é menos x2, no caso aqui x é irracional. E, portanto, f de x menos zero, e da f de x é menor do que épsilon. Ou seja, dado épsilon positivo, para todo épsilon positivo, existe um delta positivo, quem é esse delta que existe? Raiz quadrada de épsilon. Tal que x menos zero menor do que delta maior do que zero implica f de x menos zero menor do que épsilon. Isto diz o quê? Definição de limite. Isto diz... diz que o limite de f de x com x tendendo a zero é zero. Ou seja, a intuição, está certo, é justificada aqui. Por que a intuição? O que f de x é x2 ou é menos x2? Quando x vai para zero, x2 tem limite o quê? f de menos x2. Então, não importa por onde eu vou, se é pelos racionais ou pelos irracionais tendendo a zero, o f de x tem limite zero. Certo? Ou seja, essa função, ela tem limite no zero. Qual é o seu limite? Zero. Agora, observe uma coisa. Vamos pegar o número p irracional. irracional. Eu, na aula anterior, eu fiz com racional, agora eu vou fazer com irracional. Você vai observar o seguinte, é o segundo ponto. Dado p irracional, vou chamar, tá? p é o número irracional. p é ponto de acumulação dos racionais, ou seja, eu posso me aproximar de p por números racionais, e p também é ponto de acumulação dos irracionais. Eu posso me aproximar de p por números irracionais. afinal de contas, já foi provado aqui, em aula passada, o seguinte, está aqui a reta. Está aqui o número p. E eu vou considerar aqui, uma vizinhança aberta e estrita de p. Qualquer, qualquer. Pode ser qualquer vizinhança aberta. Está certo? Vou falar o seguinte, dada qualquer vizinhança aberta e estrita de p, está aqui, uma vizinhança aberta e estrita de p dada. Nesse lado direito, por exemplo, eu tenho um intervalo que é aberto. E em qualquer intervalo aberto, nele, há número racional, diferente de p, claro, porque o intervalo é aberto, p é um dos extremos, e há número o quê? Irracional. Então, com isso, gente, o que é que eu consigo? Como é para qualquer vizinhança aberta e estrita de p, então eu consigo me aproximar de p por números racionais e racionais. Então, p é ponto de acumulação dos racionais e também dos irracionais. Então, a primeira coisa está estabelecida é isso aí. Agora, eu vou mostrar por contradição, por absurdo, que não existe número racional, que não existe número real, L, que seja igual ao limite de f em p. E eu vou fazer, escrevendo isso, suponha, suponha que existe um número racional L, número real L, escrevi certo, falei outra coisa, suponha que existe um número real L, tal que o L seja igual ao limite, de f de x com x tendendo a p. Suponha isso, suponha a existência de um número real L, que é igual ao limite de f em p. Apagar isso aqui, já teve a sua finalidade. então, vírgula, sejam G de R em R e H de R em R as funções dadas por, primeira, a G vai ser G de x é igual a x2, qualquer que seja o x real, e a H é dada por H de x é menos x2, qualquer que seja o x real. Tem-se. Várias coisas. Primeiro, quem é o limite de H de x, vamos começar com a G, limite de G de x com x tendendo a p, onde esse p é um número irracional, certo? Tem o limite de G de x com x tendendo a p, isso é o limite com x tendendo a p, quem é G de x? Quem é? x2. E quem é o limite de x2 com x tendendo a p? É quem? p é o quadrado. Então, você tem isso. Tá? Ok. Quem é o limite de H de x com x tendendo a p? que é o limite com x tendendo a p de quem? Menos x2, que é quanto? Menos p2. Não esqueça que p sendo irracional, p é diferente de zero. Tá? Tem mais. f de x é igual a G de x qualquer que seja o x racional, não é? Quem é f de x para x racional? Pra cá. f de x é x2, x é racional. Então, f de x é G de x. Ou seja, a f coincide com a g ao longo dos números racionais. Racionais. Vírgula. I. Vírgula não. Aqui, vai acabar aqui. I. f de x é igual a H de x qualquer que seja x irracional. Não é? Então, observe. Por suposição, L é um número real igual ao limite de f de x com x tendendo a p. Então, o que é que eu tenho? As duas funções f e g coincidem nos racionais. o p é ponto de acumulação dos racionais e as duas têm limites em p. O que é que diz esta proposição aí? Onde o a é o conjunto dos números racionais. Essa proposição diz o seguinte. Se duas funções coincidem em um conjunto a p é ponto de acumulação de a e as duas têm limite em a os limites são iguais. Então, vamos usar essa proposição aqui. Primeiro, quem é o a? O a é o conjunto dos números racionais. O p é ponto de acumulação desse conjunto a. E as funções f e g coincidem em a. Então, daí as duas como as duas têm limite os limites são iguais. Ou seja, o L que é o limite de f de x com x tendendo a p é também o limite de g de x com x tendendo a p que é p2. E as duas funções coincidem no conjunto dos números e racionais. O número p é ponto de acumulação do conjunto dos números e racionais. E as duas têm limites em p. Então, L também é o limite da h. Eu estou usando a f e h. A f e h coincidem aqui. As duas têm limite em p e o p é ponto de acumulação desse conjunto. Então, os limites são iguais. Ou seja, o L é igual a menos p2. Quer que eu diga aqui depois da virgula? L é p2, que é um número positivo, negativo, e L é menos p2, que é um número negativo, porque o p é diferente de zero. P2 é diferente de zero. O que é que eu escrevo depois dessa vírgula? O que é um absurdo? O que é um absurdo? Esse absurdo proveio de onde? Ele originou-se aonde? A partir de onde ele foi criado. Foi criado a partir da suposição da existência de um número real L que é igual ao limite de f em p. Qual é a conclusão? Não, diga, não existe número real L que seja igual ao limite de f de x com x tendendo a p. então, portanto, portanto, o que é que eu escrevo? Não existe o que? L real tal que L seja igual ao limite de f de x com x tendendo a p. essa proposta